Deputado de bancada Fretilino Cuntone, eleito de votação secreta, o voto a favor de Nuluresin Ida, contra zero, abstenção Ida. No votação da destituição cargo secretária no vice-secretário de voto secreta, o voto a favor de Nuluresin Ida, contra zero, abstenção Ida. A foi em votação presidente do Parlamento Aniceto Guterres Hateten, durante a realização plenária e estrutura mesa la completo, mas vejo votação secreta, estrutura mesa, Parlamento Nacional, completo, ONU. Composição mesa completo, ONU, e composição fonte mesa, Parlamento União Ida, do regimento artigo 19.6, presidente do Parlamento tem que comunicar quedas para o presidente da República, no primeiro-ministro, quando vai a composição, composição fonte mesa, Parlamento Nacional em Ida. E agora, agora, anuncia quedas, a audiência do presidente da República, a Nessão Babain, presidente da República, convida o presidente do Parlamento Nacional duas em duas semanas, aproveita a audiência do DNI, Amin Meza Tomak, vice-presidente, a secretária e a vice-secretária de Sira, Amin Bahoto, aproveitamos o cumprimento do presidente da República. O Parlamento Nacional realiza a destituição mesa no eleição da cargo secretária no vice-secretária, deputado José Bancada, CNRT, Ramutu Kony Aliado, ausente. Celestina Teles, Eliugayo, GMN.